Isso aí é babarista. Alvin tá com a gente aí desde novo, pô. Tô convidando Alvin, cara. Desde de novo. Desde de novo. Desde o GTA 1, pô. Convidei Alvin. Então já tem mó tempão, hein. Mó tempão, mó tempão. Cara, a gente passou pela corrida mais complicada, né? Que é a corrida onde a gente perde mais guerreiros. Agora daqui pra frente só alegria. Tô com pezinho. Tô com pezinho. Tô com pezinho. Tô com pezinho. Então já foi? Não, não, não. Calma também. Tipo assim, mas já foi. Coringa, vai ser apresentado ao melhor modo de jogo da história dos games que é o Sumo. Tá. Mas calma. Ih? Ô Coringa. Ué. Que isso? Que isso? Eu entrei. Entrou, entrou. Não, padrão. Não, padrão, pô. Coringa, acabou o tutorial. Beleza. Ah, não. Tutorial? Não, não, não. É que realmente essa corrida aqui, você deve ter percebido, né? Corrida onde os participantes chegam mais próximos aí, de fato, de trocar uma ofensa um pouquinho mais pegada. Certo, certo. Tem mais próximos a loucura. De Coringa. Normalmente não deixa ofensa ser trocada, né? O que que você achou do face to face, Coringa? Cara, eu gostei, véi. É um jogo mais, tipo, não quer o objetivo ganhar. Tem que botar moderno. É, bota o kart moderno aí. Bota o kart moderno. Veto moderno. Pra direita, pra direita. Pra botar um... É, um traço pra direita. Veto moderno, beleza. Isso. Tá na dana dessa. Tá na dana aqui, véi. É, tio. Gol do Goiás. Fator. Cara, acabou o jogo. Para de brincar com o bagulho sério. Não sabe que esse bagulho é importante pra mim, véi. Cara, meu boneco tá dentro d'água. É isso mesmo. É isso mesmo. É mentira! É mentira! É mentira! Ó, agora ficou lazer, hein? Agora tá tudo certo. Legal. Acabou a desanetidade agora. Agora é corrida limpa? É corrida limpa? É limpa, é limpa. É limpa, é limpa. É limpa também. É limpa, mas cuidado com o Renatinho. É limpa, mas cuidado com o Renatinho. Alguém vai... Renatinho, ué. Tem que bater a limpa, cara. É limpa com a limpa de salva, gente. Eu, eu bati, Brasil. Meu Deus, o Radical tá na limpa. Jesus! A gente já jogou essa, mano. Que que é isso? Limpa aonde? Limpa aonde? Já teve um cidadão que foi da outra pista aqui. A definição de limpa das pessoas aqui é bem diferente. A definição de limpa das pessoas aqui é bem diferente. É bem diferente. Esse limpa é tipo... Obrigado, Renatinho. O Radical fez comigo nessa corrida aqui da outra vez. É brincadeira. O que eu tô freando aqui? Os caras estão me arrebentando aqui. É brincadeira. O primeiro que tá agora ele vai ser primeiro até o final. Me arrebenta... Mas o último, ele vai ser o último? Não, o último provavelmente vai ser o primeiro ainda. Exato, não dá pra ser o primeiro. É isso, Brasil. Opa! Opa! Opa, que o trem tá passando, Farinha. Olha a patração, Farinha. Eu te ajeitei. Eu te ajeitei, RD. Cara, na moral, essa curva aqui, ela vai separar os homens dos meninos daqui em breve. Pô! O Coringas, calma aí. Sai, sai. Que ultrapassagem. Porra, que é isso, Crazy Boy? Caralho. O RD vem dentro do meu carro, velho. Deixa o Brasil falar aí. O que o Brasil quer dar de recado? Dá o recado, Brasil. Vai. O Coringas, eu não sei se você tá ligado, mas se você ficar atrás da pessoa, você pega o vácuo dela e fica muito mais rápido. Tem o vácuo? Tem toda essa tecnologia? Só não bate com a pessoa que nem o filho do Brasil fez agora. Tá. Eu acho que ele descendou na minha frente. Não fiz nada, não fiz nada. Caralho, como eu saí vivo dali, eu não sei. O que, cara? Tá louco? Tá lá atrás, cara. Olha isso. Tá arrumando, tá arrumando. Cara, que tranquilidade na pista, velho. Rapaziada, rapidão, rapidão. Todo mundo se seguiu lá, o arroba gta. Faz daquele cara. Ah, mano... Eu vou desfriar os porridas, rapaziada. A A Ufaria é maluca. A Aline detetou na minha frente, cara, tá dando reto, mano. Uma mata na minha também. Aaaaaaaan! Lá L. Papaziada. Rapaziada. Eu estou atrás de Renato. Pega o vácuo aí, pega o vácuo que está em décimo segundo. É radical, Zé. Pô, Aline. Pera aí, rapaziada, pera aí, pera aí, rapidão. Ih, o Alpharia tá chegando aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, rapaziada. Pedir a galera do chat pra criar corrida pra gente, mano. Meu Deus, cara. Pedir a rapaziada do chat pra criar corrida pra gente aí, mano. Vamos fazer uma risco aí só de corrida do pessoal do chat. Se puder, se puder fazer corrida de 30 pessoas é o ideal, rapaziada, agora. Porra, com 16 assim, imagina com 30. Seria muito bom se a gente conseguisse fazer uma playlist só de corrida criada pelo chat, mano. É certinho. E tem um de forte pra enviar a corrida, mano. Ah, mano, com 30 dá pra voltar o push americano, né? Dá pra voltar. Gabigol no combo não vai poder voltar. Abra, já, deixa eu fazer uma pergunta aqui, aproveitar. E o Amon, alguém? Não vai tá rolando, né? Não, vou deixar a denúncia aqui. Com o Coringa ele joga. Ah, não, 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 Jota, não, Jota, não, Jota. O Brasil era na pureira, velho. O Brasil virou pro meu lado, o Cari virou pro meu lado, a parinha aqui. Nossa, velho. Alguém foi a poupar o caminho, velho. Vou botar algum carrinho, mas eu vou botar ali. Vamos botar ali, velho. Vamos botar ali. Puta que pariu, meu irmão. Quem bateu aqui, cara? Ah, o Coringa tinha de ser. Hoje vai ter a mão, né? Coringa. Eu gostaria, né, mano? Mas todo mundo me distrata quando eu vou chamar. Todo mundo o quê? Todo mundo aceita quando você chama, né? Você nunca chama, Renatinho. Renatinho quer organizar a mão guia às quatro horas da manhã, porra. Tá bom. Ah, mas o Renato nunca chama lá no grupo, cara. Nunca chama. Eu nunca vi pra lá, velho. Eu gosto dele é gerar só com o Evander. Olha aí, olha aí, mano, 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 a campanha, olha aí, olha aí, olha aí, tchau, Coringa. Que isso, rapaziada? Não é que eu não tenho nada, cara. Olha esse cara, mano. Valeu, Renatinho, valeu, Renatinho. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, mano? Que isso, mano? O cara tá de hack, mano. Ai, que brilho que ele tem. Ai, que brilho. A gente tá brother no final. Olha aí, Alpharia. Vamos trocar o vago pra chegar lá, Alonso. Passa na moral. Vai driblar você também. Alpharia, o que é que tá fazendo com o Saltão? Cara, o Brasil. Pega ele, Alpharia. Pega ele, Alpharia. Pega ele, Alpharia. Pega ele, Alpharia. Radical tá... Radical! Vai direita, Radical! Olha aí, mano, olha isso aí! Ai, mano, filho da puta, velho! Eu falei, mano, filho da puta, velho! Eu falei, mano. Eu falei, tá fudido. Dava pra ultrapassar a linha. É, mas sempre mais pra ultrapassar a linha. É, mas sempre mais pra ultrapassar a linha. Fica à vontade, velho. Caralho, velho. Pode chamar pelo nome, manda pra onde você quiser. Coringa, eu tô do lado dele aqui. Coringa, você quer que eu me vingue por você? Faz essa pra mim, Renatinho. Fico te devendo essa, irmão. Existe assim mesmo daqui. Tô chegando nele aqui. Meu Deus. Você parece que tá com um pouco de medo. Valeu, Renatinho. Cadê que rodou o Coringa? Ah, não, amor. Eu te consentei, eu te consentei. Legal, legal, legal. O Renatinho é ruim demais, cara. Ele é ruim demais. Ele é maluco. Ele é ruim demais. Ele é ruim demais. Ele é ruim demais. O cara não tem freio. Acabou que morreu ninguém, velho. Todo mundo fala. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Já ajeitei, mozinha. Já ajeitei, mozinha. Tamo junto, mozinha. O farinha tá fudindo, o farinha tá fudindo. Não, ele é ruim. Tem gente casa ele, tem gente casa ele. Mão, dá uma olhada no som. Eu vou pegar o Radical DJ. O que é isso? O que é isso? É isso, mano. Caraca, pai. De novo? De novo chamar o Radical pra resenha? Aí. Tem que frear pra caralho aqui. Do jeito certo, né, Jota? Não, mas tu vem cortando o ar. Os populares tão chegando, hein. Aqui ele foi pro caralho. Da frente, aí se prepare, hein. Do jeito certo. Aqui ele foi pro caralho. O Alan é atrás de tu. Chegou a sorte. Almi. Comparado a você, o Alan tá um anjo. Olha o ele, cara. Que possível. Obrigado pelo bilho, mas eu não tenho dente. Vai sair tudo inteiro no cocô. Não, peraí. Ah, não. Manel, eu não esqueci não do que você fez, tá, Manel? Obrigado pelo café. Nossa. Eu vi, eu vi, Renatinho, eu vi. Você viu, né, o que o Manel fez? Ah, o RD e o Alvin tão trocando de coisa ali. Tá caindo. Tá caindo. O Jota e o guitarra cê tá foda, né? Ah, olha. A Rockstar, a Rockstar tá de brincadeira. Pra poder conseguir entrar no GTA, eu tinha que reiniciar o PC duas vezes, velho. Outro cara lá, velho. O meu negócio aqui é que tá ficando muito bem, virado. Nada, nada menos do que vai ser merelha. E deu um resto aqui na frente, hein. Bonito de ver, rapaziada. E com a caçação, na parte de trás da corrida, não tá muito legal. Mano, tá muito legal. É onde os gols estão, né? É onde os gols estão, né? Bem feito. Bem feito. Meu Deus, é muito justo. Meu Deus, é justo. Meu Deus, é justo. Esse animal. Coringa me passou. Que isso, cara. Que isso. Quem que eu bati sem querer aqui? Eu. Tu tirou da corrida, pô. Eu não vim, cara. Você vai voltar pra corrida, né, Sheep? A gente sabe. Coringa tá com a gente já mó tempão. Que que foi? Eu não... Você vai voltar pra corrida, a gente sabe. A gente vai voltar, pô. Vamos pegar os caras, Renato. Vamos pegar os caras, Renato. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar todos os homens que estão na frente. Que foda, porra. Oi? Relaxa, relaxa. Renato, velho. É quase que o filho da puta, cara. Corrida tá honesto desde o início aqui, ó. Caralho, tu me gerou pela quinta vez. Eu acho que me gerou pra último, filhão. Até os caras que na corrida, quando eles me geram, eu adoro. Ahn... 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 É... 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 Que isso, cara. Mano, será que o Renatinho fica assim na molda? Eu não sei. É isso, mano. Não é possível. Mano, o cara fez eu moldar três mortais. Esse kart nem tem como fazer isso, cara. Se você fez, tem. Se você fez, tem. Ai, milha. Eu não deixei você, mano. O Pelotão tinha no Piro, velho. A luz do Jenga caiu. Eu te louvo. Caiu, caiu. Ele caiu, ele caiu. Acho que a luz dele caiu. Ele caiu no T-Bar também. É, eu acho que caiu. O Brasil acabou comigo é loucura, velho. Foi sem querer, cara. Não foi, né? Não foi, nunca foi. Eu tô fazendo uma corrida honesta aqui no Pelotão da Fala que tempo foi eu. Tá muito, ó. O Língan tá em segundo. Tem que ter relagado. Tem que ter relagado. Tem que ter relagado. Tem que ter relagado. Pô, vocês vão deixar o Kuri que em primeiro mesmo? Eu tô chegando pra caralho no Vácuo. A rapaziada que tá aqui atrás não quer chegar lá na frente. Quer correr com o Vácuo. Não quer, mano. Não quer, não quer. Não quer, Renatinho. Não, vou embora, vou embora. Tem que chegar, tem que chegar. Tem que ter relagado, hein. Quer falar? Coringa! Calma aí, Renatinho. Bora, Coringa, bora, Coringa, bora. Ah, me jogou pra cima, mano. Meu Deus, eu sou um animal, eu sou um animal. É que eu achei que o cara ia me passar, mas ele bateu aí. Não, 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 não. Caralho, céu, não. Caralho, céu, tá louco aqui, pai. O cara não fez com uma ligação. O Brasil conseguiu me foder de duas formas sem mim. Vamos! Filamor de Deus, velho, quase que me atrapalha. Cê ganhou pro Coringa. Você ganhou pro Coringa. O Radical ganhou. O Radical ganhou, o Coringa ganhou. Tô em casa, tô em casa, velho. O Coringa ganhou. Nossa, mano. Puta merda, o que você tem a dizer? O que você tem a dizer, Renatinho? Conseguiram o que queria aí, ó. Parabéns aos envolvidos. Que isso, cara? Cara, agora que eu ganhei uma, né, que a gente pode finalmente falar da soberba, Renatinho é ruim pra caralho. Que isso, velho. O daura que eu tava vendo, ele numa curva, ele batia, mano. Isso é o que eu ganho... Isso é o que eu ganho por ser amigo dele e falar assim, ó. Coringa, eu vi que ele te bateu. Se você quiser, eu vou me vingar por você. Eu posso me prejudicar pra te ajudar. Cara, mas é que 15 segundos depois você entrou numa curva ruim, tá caralho, velho. Coringa, Coringa, vou guardar isso aqui. Tem muita corrida pela frente, pode ficar tranquilo. Fechou, cara. Desculpa. É precisão de 4 corridas pra ele fazer o que você não fez em 2 meses, né, Renatinho? 7 vezes. O Coringa chegou aqui com o jogo desconfigurado, sem a configuração do vídeo. Toda superação, né, velho? Em 4 corridas ele venceu. Eu saio, cara. Eu acho que é maldade que estão fazendo com o Renatinho. Eu acho que é maldade que estão fazendo com o Renatinho. Pelo menos o Renatinho perdeu uma hora essa corrida aí, velho. Rapaziada, rapaziada. Com a vitória do Coringa, o Galo reconhece mais um título aí, velho. Parabéns, Tepo é campeão pra você, velho. Vamos. Esse ano já tem estádio e vitória do Coringa aqui. Fala dele, pô. Em GTA de sexto. Obrigado. Tem que respeitar. Cara, ele me passou a nota dela, velho. Que isso. O Bia Koski, ele definiu o top 10, porque... Bia Koski é um maluco, mano. Do décimo primeiro pra baixo, o Bia Koski virou todo mundo, pô. Ele tá tentando roubar o lugar do radical, mano. Sem medo. Esse aqui é o parkour a pé, galera? Não sou eu. É, a pé, bicicleta e moto, tá dizendo ali em cima. Então, vale falar, Coringa, que no parkour, quando tiver um lugar muito estreito, que tem que ir devagar andando, tem que apertar o CTRL, que vai devagarinho mesmo. Certo. Só pra... Peraí, peraí. Parkour a pé? É. É uma corrida a pé. Assim, Coringa, não é... Não é necessário que você aperte o botão. Tá, o CTRL você falou que vai fazer o quê? O CTRL vai testar em modo stealth, assim, bem lento, pra você andar. Ticar uma curva muito estreita pra não cair, tu pode fazer o CTRL, entendeu? Beleza, beleza. Se não estiver muito confiante na sua habilidade igual a Alan, você pode usar. Caralho, o pessoal vai me humilhar, assim, de roleta? Não precisava, né, mano? Perdão. Pode explicar? Não, mas tem que humilhar. Humilhar o Renatinho, tipo, vira, velho. Devolução. A moto que vem tem que ser a que tá, né? Isso, essa aí. Ações. É que no meio da corrida vai mudar pra pé, depois pra outro... É, eu imagino que sim. Gente, tá acontecendo uma coisa. O quê? O Cid Cidoso tá vendo o meu vídeo do NPC. Aqui, acabou. Aqui, acabou. Cara, aquele vídeo... Rapaziada, a corrida ganhou a última corrida aí? Positivo, positivo. Eu tava no ponto certo no final. Aí é foda. Aí é foda. Tá tranquilo, pô, é nóis. Cara, mas não era parkour a pé? É que vai mudar de carro mesmo a corrida. É, eu acho que é misturado. Tem de tudo. Moto, carro, bicicleta, aperta. Meu Deus. Oito vezes já, velho. Quem passou, passou. E eu não passei. É fineca? É impossível passar isso aqui. É fineca. É fineca. Não, não é fineca. É pra engatar naquele trilho, tá ligado? Engatei, engatei. Sobe aqui não? Nossa, gente, cara que parei de força. Muito bem. Tá, não precisava ser rápido, graças a Deus. Cara, não precisava, pessoal. Pera aí que eu achei isso, cara. Nossa, você viu um doido de canalha, moleque? Só canalha roubando, cara. A bicicleta é foda. Bicicleta no caps lock vai mais rápido, tá, Corino? Gente, vocês tão indo pra onde, gente? Tem uma rapaziada indo pra outro lugar, velho. Meu Deus, eu segui os burros, mano. Eu segui os burros também, eu segui os burros. Eu ligerei, eu ligerei. Pô, ele liderou os burros, cara. Pô, aí é foda, mano. Onde tem que fazer? Nossa, eu tô seguindo uma mula aqui também. Eu também, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Acho que eu era o primeiro ali, velho. Isso. Mano, a gente deu um volto para o professor. Legal, legal. Nossa, impossível passar isso aqui. Que legal, hein, cara. Cara, gostei dessa daqui. Caralho. Caralho. Pô, foi pro caralho aqui. Não, já morri. Cai de cabeça. Caralho. Obrigado pelo milho. Aqui fodeu. Aqui fodeu. Mas eu não tenho dente. Não, 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 não. Vou passar aqui, velho. Pegar. Pedalar e pular, velho. Não pode bugar. Nossa, eu peguei o checkpoint. Foda-se. Não consegui de novo. Pegar mais distância? Pegar mais embalado. Aí. Legal. Cara, que corrida é essa, velho? Ah, não acredito que eu caí. Um pouquinho mais complicada essa aqui. É, essa corrida é de habilidade, né? Eu não consigo passar. Falta na habilidade, então, aparentemente. Ah, então mandando você resetar, Coringa. Usar o F aí. F do chat. Impossível. Não precisa. Atualização. Aí, valeu. Peguei. O chat tá doido. A baseada é gol do Goiás. Não é possível. Acho que é por aí, Mose. Fazer uma pergunta aos senhores aqui. Já seguiu o que pode assistir ao UFC? Vai dar o Twitter. Pô, mano. Não consigo pegar essas coisas. Se não seguiram, tem que seguir. Ai. Cai de novo. Eu acho que é por aí, Brasil. Não tenho certeza. Ah, tem que ser. Fala, liga pro Jota aí, velho. Caiu a luz dele, eu acho, velho. É, tá bom. Não tá onde é agora. Não roubou? Tá falando que eu não roubou, hein. Não roubei, não. Não roubei, não. Eu tô em 9 aqui, pô. Não quer dizer nada. É, Brasil. Espera aí, espera aí, Brasil. Você poderia estar... Tô te esperando. Tô te esperando aqui. Tô te esperando aqui. Pega aqui aí. Rapazé, eu adoro, roubou. Ai, Chaves. Ai, meu estômago. Deixa aqui, ó. Mantenha as coisas entre si. Meu Deus, eu fiz besteira. Comecei a rir sozinho, lembrando o vídeo. Será que era no de cima? Meu Deus, eu sou um animal, velho. Não, 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 não. Isso aí todo mundo sabe, mano. Vinho. Ah, mano. Que ridículo, cara. Meu, velho. Tu caiu, vinho? Tu caiu? Caraca, minha mulher tá voltando atrás. Conseguiu? Caralho, mulher. Tem marrom é muito bom. Pô, não acredito. Eu caí no meio dos populares. Tem que abrir uma queda, hein? Pode, cara. Cai no meio dos populares. Foi em terceiro, Lucão. Mas é um dos populares, tá? Era só esse. Que beleza, meu tio. A sua natureza é um populares, velho. Caiu, não. Ele é. Que isso, morri, velho. Tá em terceiro. Ah, vai. Meu Deus, que boneco lindo. É, é foda. Eu fui rápido demais. Eu morri agora. Legal. Mas tu tá no time dos populares. Muita coisa, inclusive. Tu também, Brasil. Parece ruim. 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 Olha lá. Olha lá. Só porque ele ficou em último com o Roach. Eu também já fui. Meu Deus. Brasil. Tu jogou o título? O que que é isso, cara? Legal. Calma aí. Meu Deus. O que é que eu peguei? Oh, não. Eu vou pipocar, cara. Normal, né, Brasil? Não é impossível, mano. Que jogo cruel, velho. Legal. Porra, vai se ferrar, mano. Eu sou muito burro, mano. Eu sou muito burro, mano. Que boneco idiota, cara. Moleco. Olha o Mozi mesmo. É um pouco difícil essa parte aqui. Eu sou muito burro. Eu vou... Eu vou... Meu Deus. Eu sou muito burro. Tá difícil aí, Mozi. Caralho, velho. O Rozi não consegue subir no parada, mano. Ah, calma aí. Por que ele não quer o Lolo? Sai radical. Eu não, filho. Tá maluco? Tá bom. Calma, Alan. Calma. Não, tamo no trote. Tamo no trote. Tamo no trote, Crazy Bong. Ah, mano. Tem que fazer a curva aqui? Não, reto, reto. Olha o check point. Vamos no trote, vamos no trote. Vamos no trote, vamos no trote. Caralho, tem uns arrombado na pista, mano. Esse punk se envenou. Ah, o Farinha já chegou, mano. Chegou um popular aqui, mano. Agora é pra direita. Calma, Alvinho. Calma, Alvinho. Bora, mano. O que é isso, mano? Não tem força, porra. Caralho. Sai reto, mano. Sai reto, moleque. Que corrida legal, velho. Sai reto, Alvinho. Vamos, vamos, vamos. Pedala, pedala. Foi sem querer, fiado. Aperta a control, Coringa. Que fica mais fácil. Mano, eu não consigo fazer esse pulo, velho. Não faz. Ai, já veio. Ah, esses pulos é só dar um toquinho no espaço, mano. Não é pra segurar. Que freia muito segurando. Mano, não vai, velho. Vitória. Vai no Brasil. É. Pô, mas é um skill test legal, hein. Qual letra? Queria ressaltar aí que é um bom skill test. Caralho, Crazy Bong passou de primeiro o bagulho que eu tô travado aqui a hora, velho. Vitória do tipo. Cara, quando é a pé não tem jeito. Vitória é minha sempre, mano. Apera que a gente perguntou. Olha isso, meu Deus. Que pipocada. Bora, hein. Ai, meu estômago. Nossa, achei que não ia dar. É, não é possível. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não posso ser tão um becil, tão burro. Vai de mocinho, vai de mocinho, vai devagazinho. Peguei, legal. Valeu, valeu. O Manel passou e você não passou, mano. Valeu, valeu. Pô, eu não consigo ir, velho. Caraca, cara. Ah, caí. Ninguém fala dela, né, velho? Ah, caí também, valeu. Valeu, valeu, valeu. Meu Deus, eu não caí, velho. Valeu, valeu. Duplex Queen? Deixa eu pegar um negócio aqui. Ah, meu Deus. Essa hora que o Brasil joga os cachorros duplex. É verdade. Tô sem resistência. Quinta posição, tá bom, né? Tá bom. Obrigado pelo milho. Não vou conseguir passar essa aqui. Obrigado pelo café. Obrigado pelo café, mas eu prefiro cachaça. Tem um agulho pra passar aqui, mano. Tô peso. Mano, ele não vai, velho. Cara, o Mozi quase ficou solteiro hoje, por causa disso. Ficou pegado, ficou pegado. Ficou pegado aqui. O Mozi não usou a carta ou me conheceu? Desceu do outro lado do muro ali. Eu saí e deixei o microfone desmutado. Pô, Coringa, um toquinho no final, mano. Um toquinho aonde? No final da rampa. Meu Deus. Você não precisa segurar, tá ligado? É só dar um toquinho no final. Ficou? Eu sei, mas ele não ouviu. Ah, tá. Eu subi nessa daí e pulei meio lá e feguei. Ah, que bom. Não, eu não tava, mas ele... E aperta... E aperta que é pros lock, né? Pra... Ah, eu caí, mano. Sua merda. Fala, mano. É, o Coringa tá passando por dificuldades ali no boom. Nossa, mano. Essa é a parte de a pior. É um pulinho, um pulinho no final. É só dar um tapa no final da... Um tapa no espaço no final da... Aí o Crazy Bond. Mano, não consigo, não consigo. Caralho, essa aqui é impossível. É impossível. É impossível. Cara, ele é de cima mesmo, Alan. Pula no pulinho. Só dá um toque no caps lock. Alain, Alain. Alain, você vai com o pé no caps lock. Cai na roca da pra direita. E aí no final... Cai na roca da pra direita. Não, não, não. Deixa ligado, caps lock. Deixa ligado. Você entendeu, Alan? Não entendeu? Deixa ligado, liga. Olha a hora que o filho da puta ativa o caps lock. Tá entendendo? Porra, olha só. Não, deixa ligado sempre aí. Eu não sei se eu não consigo fazer o que eu falei. Foquinho no espaço no final. Ai, dá um toquinho agora. Não, tem que pular. Ele vai pegar o checkpoint, eu acho. Qualquer jeito. Ah, mano. Eu sou muito ruim, mano. Meu Deus, Alain. O Alan roubou de novo. Ah, ele pegou, ele pegou. Aí então. Não acredito. De nada, Alan. Ali eu roubei também, velho. Ali eu roubei também, velho. Vai tomar ANC o Coringa, mas valeu. Valeu, Coringa, valeu. De nada, viu Alan? Nossa, olha onde ele caiu. Caraca, que porcaria essa. Isso aqui é difícil demais, velho. Não, tem mais uma rampa aí. Eu acho que tá sem resistência, mano. Mano, o boneco não tá funcionando no caps lock, cara. Não, o caps lock tá funcionando sim. Quando ele fica, assim, pedalando quase em pé, é porque o caps lock funcionou. O perigoso veio até. Cara, mas essa corrida não era fácil não, tá? Eu acho que tá difícil. Não. Difícil sim, legal. Mas foi bacana, foi bacana. Eu gostei. Eu achei legal, mano. Vou pro outro. Eu não achei uma corrida, mano. No final era só ir pra rua, pô. Ô, Renato. Aquela vitória de lei do Brasil que não muda nada. Olha lá ali, meu Flávio. A gente já completou algum skill test, velho. Mano, skill test eu completei uma vez na minha vida pra nunca mais. Pensei. Pensei, óbvio.